Um boiú das novinha malada do Insta Vem pro meu junto com as amigas Pra descer na pica Me manda mensagem no app Fala só sacanagem Eu sempre pego viagem E se a junta com as amigas Pra dar sentada Pra falar que a brava é mole Aí eu quero ver tu provar Esse som de frente do Youtube Comandando a putaria de ponta a ponta Ela tem o tom diferente Que ela faz do que as outras Vai perto de pegar Vai perto de pegar Comandando a putaria de ponta Ela tem o tom diferente Que ela faz do que as outras Ela tem o par de passas E ela faz do que as outras Numa não me manda mensagem Ela tem o par de passas Ela tem o par de passas E ela faz do que as outras Numa não me manda mensagem E ela faz do que as outras E ela faz do que as outras Pode me ligar, ainda não conheço ninguém assim Sabe a importância que tu tem na mim Me dita, mas não falta Pode me ligar, ainda não conheço ninguém assim Sabe a importância que tu tem na mim Me dita, mas não falta Difícil acreditar nesse teu amor Briga toda hora e nunca vale a pena Sei que nem a mim não me dá valor E agora a sessão já chegou, socorro Me vira na página, não se anda assim O lado, o lado, o lado, o lado, o lado e a sua missante O melhor é jogar na bola em baile, pois pai Tão linda, vi, eu sempre tenho milhaje Ele é malvado E que a gente transa e nunca briga Já tava querendo essa amizade gordosina Falar pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Cepa-decai, pai Minha paixoneira é só Santana Cé Santana Dada, sem a Peducai sorema Vem, 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 vai. Minha paixoneira é só Santana, só Santana. Oh Bé, 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 Bé. Você já mudou pra falar, né? Já fica sonhando pra falar, né? Alemão não tem vez. Se você quer, vai para o público. Diferente de tudo, é de tudo. 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 Diferente de tudo. Diferente de tudo, é de tudo. Oi, ei, oi, ei, oi, ei, oi, ei Oi, ei, ei, oi, ei, oi, ei, oi, ei Senta, senta, relaxa, vai Oi 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 Não se envolva Senta por que tá Senta por que다 Oi 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 OHein Oi 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 E agora você sabe, chegou a sua cor Basta de fazer sucesso na internet, né, tio? Prefeitável público, vem show, tá maluco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um cerco Um drama com perigo, e nessa guarda-bamba quem vai caminhar doer E vem ver quantas vezes que eu vou cometer E vem haver quantos amigos que eu vou perder Eu vou comprando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem um tema pra ver minha desgraça Essa, essa, fiquem de fora dessa Garanta, seu intenso pra me ver fazendo Podem tentar, mas não vão me pegar Vem fazendo de tudo pra te atingir Realizagem como animais O resultado matou o gatinho, mas essa gatona tá vindo Mas eu tô indo pra te atingir Eu não tô escutando Você vai falando, eu vou pra doer Você gosta de ouvir os acordos, mas essa mão de uma de mim tá ganhando A cara bem reservada, cadê você me envia Tô dormindo no Brasil E vem haver quantas vezes que eu vou cometer E vem haver quantos amigos que eu vou perder E vem haver quantos amigos que eu vou perder Hoje tem um tema pra ver minha desgraça Essa, essa, não fique de fora dessa Garanta, seu intenso pra me ver fazendo merda Essa, essa, logo logo o chão começa Melhor do que as subidas pra mesmo assistir a guerra E aí Tchau, tchau.